MÚSICA 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 E aí MÚSICA 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 Seja bem-vindo, galera Olha o nosso Harold Brian aqui, galera, nesta sexta-feira Com o mano Texudão, fala aí Você é vergonha? Fala, pessoal Beleza? Beleza, galera Olha só, velho, vocês estão perguntando já de cara Onde nós estamos, mano, olha só A gente tá bem naquele último local Onde nós encontramos aquele Herobrine Construindo a letra N Alguns falaram que a letra N era do Notch Mas eu ainda acho que era do Herobrine Valeu pela picareta Seu picareta Hashtag texudão picareta E galera, a gente fez aqui Um esconderijo Como é que você falou, texudão? Um abrigo pra poder A gente tá mais perto dele Do que lá em casa, agora tem que ficar morrendo e voltando Então aqui tá mais perto É um refugiozinho pra gente, entendeu galera? Então aqui a gente vai fazer uma caminha pra nós Eu já salvei a localização da nossa casa Pra quando a gente for voltar lá A gente sabe, a gente volta a pé E é isso galera, vamos lá, texudão, beleza? Bora Bora nessa Cadê o... peraí Deixa eu fazer a caminha pra nós O que foi? Eu abri aqui Que susto Você tá muito assustado Mas é como é que é Deixa eu ver aqui Não tem como fazer duas caminhas Ah, duas caminhas Cara, a gente vai dormir juntinho, né? Eu vou procurar ele mesmo Porque eu não tenho medo, cadê? Dormir juntinho, né? Cresce arrombado Vem cá, velho Vamos dormir juntinho, vem Não, eu não tenho... Eu menti, eu tenho medo sim Vambora, peraí Vem cá Vai, bora Vamos dormir Foi, já era Juntinho, peraí Chumbou, chumbou, chumbou Ui, ui, ui Olha lá, dormiu Era o bicha Era o bicha, velho Aí Nossa, arrombado Muito bom Arombado é muito bom Galera, eu tô com bastante comida aqui Vamos levar comida também Inclusive, eu vou deixar comida aqui ou não? Cara, eu sinceramente vou fazer um baú aqui Vamos deixar um pouquinho de algumas coisas pra gente É, comida Algumas coisas, tipo assim Que dá pra guardar, né? Isso Deixa eu pegar oito aqui Vamos guardar essa parada Fazer um... Só um baú dá Não precisa ser... Não precisa ser desfomeado, não Só um dá Fechou Ó, tem ovelha aqui perto Tal Aqui, ó Deixa eu até ver aonde que é o lugar na sua casa aqui também, ó X60 Y73 Maravilha Tá, cadê o baú? Tá aqui? Tá aí Vou colocar aqui, é... Stick Esse negócio daqui que não precisa É, eu tô levando... Eu vou levar osso pra caso a gente encontre os lobinhos, né? Sim Eu vou levar só espada... Não, nem picareta eu vou levar... Ixi, mas já lotou Vou ter que levar picareta e madeira Você quer saber, velho? Acho que vou fazer outro baú Faz outro aí porque foi pouco Ah... Deixa eu ver, ó Vou guardar também aqui uma espada de meio usada Mas pelo menos é uma espada, né? Isso A picareta eu vou deixar aqui Vou deixar uma meio usadinha também aqui Porque... Tá no lugar dessa sepna aqui Que sepna em esse momento Não é muito útil Vou até jogar fora aqui, mano Ah, mano Vou colocar aqui do outro lado aqui, ó Fechou Colocou E a minha picareta vai ficar lá Fechou Pronto Nossa, eu fiz uma cagada que eu vou te falar Pronto, 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 pronto Tá Deixa eu ver se eu preciso guardar mais alguma coisa Vou guardar a metade... Bom, tem umas carnes aqui de zumbi Vou guardar, né? Fazer o quê? Você tem quantas cartas? Tá levando quantas aí? Tô levando três frangos Fechou Acho que dá Três frangão Tá, vambora então, né? É, três gols Vamos lá Partiu WhatsApp É, mano Ô, velho Eu Herobrine chamando Galera Muita gente falando nos comentários Uma coisa que eu já desconfiava Que quando o Herobrine aparece Ele te expulsa do servidor Por isso que a gente tem toda hora que acha ele A gente cai, tá ligado? Exatamente Então, muito obrigado Muito obrigado aí, galera Por ter falado a parada pra nós E o jeito é aguentar mesmo as caídas Sem graça Ó, velho Tem uma caverninha ali cabulosa, hein, Phil? Ó, ó As árvores sem... Ah, é? As árvores sem... Eu ia falar sem pena, mas beleza, né? É É ele que tira tudo, velho Pois é, será que... Será que é aquela... Essa caverninha aqui? Não sei, hein, velho Ó Suspeito Agora ouviu um barulho tenso Ó Você lembra que aquele dia A gente viu ele fazendo um N E bem ali onde tem aquela ponta de... O quê? Vem, vem cá, me deixa sozinho não Ai, meu Deus do céu Aonde você tá, caraca? Ai, velho, eu entrei na caverna, velho Eu só fui entrar nessa caverna e soltou um barulhão aqui Valeu, valeu, valeu Nossa, velho Eu entrei ali e falei Ou... Ou... Não, não Ou não, fez aquele... Tipo de vento, saco, é? Aff, mano Tá, o que você tá falando? Me desculpa Nem lembro mais, seu bosta Nossa É, aqui acabou Ah, não, você tá falando do... Ah, esqueci Ah, das letras lá O que tem? Então, é Aonde tem aquela poça de lava ali Ele tava muito ali É, exatamente Ele tava em cima da árvore Ele tava botando fogo nas coisas, lembra? Lembro demais Pois é, e aqui... E a gente tava ouvindo barulho de explosões por aqui Olha aqui, ó O que? É mesmo, tava ouvindo barulho de explosão, né? Então, eu acho que pode estar por aqui mesmo essa treta, velho Mano, ó Eu tô dentro da caverna pegando carvão, velho Mais carvão? É, é bom, pô Fazer tochinha Ai! Filha da puta Nossa, cara Ah, sai aqui do outro lado, ó Legal, legal Ai, caraca, velho Que susto, mano Ai, daqui a pouco eu vou pagar por ter feito esse susto, mano Certeza Vai mesmo? Você quer nem saber, mano O cara vai vir aqui que o negócio vai ser só na calça Cara, você tá sozinho de novo Você tá desligado, né? Não, eu não quero saber Vem aqui, cara Vem logo pra cá, velho Não, eu subi a montanha aqui, velho Subi a montanha? Como sim? Tô subindo a montanha Ai, caralho Nossa O que é isso? Creeper Ah, achei que era ele, velho Você é louco, mano Hoje a gente tá só nas pegadinhas do malandro aqui, velho Do sarginho malandro com excelência Nossa, eu devo ter ensurdecido o pessoal em casa aí, velho Cadê você? Eu tô aqui em cima da montanha Pode subir Ah, vou dar TP Fogadão Sai, qual é? Sai voando aqui, mano Pronto Eita, velho Qual que é o seu nick mesmo? BR, TP, pronto É, o meu nick tá assim Porque eu tenho esse Minecraft Antes de ter canal, tá ligado? É, texudão jogava Minecraft, rapaz Jogava Minecraft Olha lá, olha lá, aqui, ó Olha lá o que, mano? Olha as letras ali, ó Que a gente... Tô vendo nada Ô, WhatsApp Cala a boca, mano Eu era o Bras chamando WhatsApp, velho Você é doido Aqui, ó Eu fiz aquele negócio de areia ali, ó Sei lá, aquele tripão tudo Grosso, gigantesco ali, ó Longo, tá ligado? Minha nossa, de areia O texudão apaixonou Deixa eu ver Pois é, velho Eu acho que... Ah, vamos explorar mais, velho Vamos sair correndo Feito uma bicha louca Cadê você? Minha, nossa Ui, sagrado Ah Ah, aqui é onde tava aquela letra dele, né A N, né Isso, tá vendo as areia aí? Tudo levantada? Não, hoje ele não vai aparecer Eu tenho fé que hoje não Eu acho que ele vai aparecer Começando pelo WhatsApp, hein Cadê você, mano? Ah, já fui embora, já Que pariu mais você Eu vou te falar, velho Correu Cara, eu tô louco Nossa O mundo tá renderizando bem devagar aqui pra mim É Tô vendo tudo que tem debaixo dele Tem lava ali Você viu diamante? Não, aqui não tem diamante, não Nossa, é o bosta Olha só Um zumbi Tomando sol Olha só o like a boss ali, velho É mesmo, velho Ah, aí, ó Ficou pronunciadão agora Chega aí Cai na água, hein, Joe Morre, seu arrombado Tá, e aí? É, pois é Eu tô andando aqui pra ver se a gente encontra Embora as letras Ficam mais no deserto, né? Aquela letra ter ficado na savana Foi uma raridade Pois é Foi aqui que eu te falei Aquela hora, sabe? Aquela hora que É, tinha uma poça de lava aqui Então, tá aqui, ó Cuidado pra ele não chegar aqui agora E te empurrar ali dentro, velho Deixa que eu te empurro, então Vai pra você primeiro Peraí, a gente tinha que ir pro deserto agora Ou vamos continuar por aqui mesmo? Não, ah, vamos ficar Ah, cara, eu queria encontrar outra letra Você viu que a gente tá dando em círculo, né? Ó, a nossa casa tá ali de novo Então Nossa E eu achando que a gente tava longe, tá ligado? Muito longe Ah, tem um cogumelo aqui, ó, gigante Vamos lá pegar Vamos lá, tem um porquinho Ai, ai, ai Nossa, velho Travou, mano Aqui não deu lag, não Aqui travou mesmo Voltou Paradão, filho Também, velho Deixa eu ver Ó, os porquinhos Porquinho normal Caraca, velho Nossa, hoje eu não tô afim de ficar aqui sozinho, não, velho Deixa eu ver Porquinho normal aqui em cima Travou de novo Ah, não, mano Para Tenso, hein Se ele aparecer aqui gritando a minha hora Eu vou ficar tão puto, velho Ele não vai aparecer Também acho que não Acho que ele vai Dá uma trégua, né? Porque nós encontramos ele É, mano Ele tava ali de escosta fazendo uma letrinha Ó, olha o que que eu encontrei O que, mano? Casinha, mano Tá de sacanagem, velho Chega aí Mais uma vila Mais uma vila Mais uma vila Vila Encontrada Ó, morre, porco Você tá Ah, NPC Ah, que foda, cara Caramba, velho Que da hora Aquele era do deserto Agora encontramos Da vilinha mesmo Aqui É, cara Aqui a gente podia pegar Nossa cama e trazer pra cá, viu? Também acho, velho Sério Tem uns chaves aqui, não? Eita, NPC Opa, aqui tem ferreiro, mano Tem ferreiro? O que que ele faz? Só entra na caseira Que tem um baú Que tem um monte de coisa ali dentro, velho Ó, ó Botinha de inferno Ó, tem Eu queria encontrar uns cavalinhos, velho Eu não sei se é você ou se é eu A gente tem duas esmeraldas Ah, eu deixei lá no baú, velho Era eu que tinha Nossa, velho Vamos montar nossa casa Nosso negócio aqui mesmo, velho Eu vou pegar aqui Esses trigos aqui Que estão prontos Você pediu pra eles? Pediu o quê? Antes Não Ah, certo Nossa, e esse cara aqui? O aldeão aqui Me dá uma túnica de couro Hum Couro Couro, mano É muito Pera aí Meu Deus Ah, você quer saber? Não vou voltar na casa não, cara Vamos pegar aqui, ó É o tanto de ovelha, velho Eu tô pegando aqui o... É, se tiver ovelha aí Falou, mano Marca esse lugar Eu já marquei nossa outra casa também É do meio lá Ah, então fechou A gente pode morrer de boa Pode... Se precisar ir lá voltar a pé A gente volta também Fechou O que eu queria mesmo Memo Era que a gente pudesse Recortar a lanza Porque dá uma dó Matar esses bichinhos É, dá pra fazer tesoura, né? Ah, mas Nossa, tem muita Muita lã O Herobrine não vai aparecer aqui Não vai Ele não é macho Ele não tem culhão Aqui deu uma travadinha pra mim, velho Não, aqui tá tranquilo Caraca, velho Você tem que ver isso Ó a grossura desse pau, minha gente Ixi Bom, galera Tive que dar um corte aqui Por causa do WhatsApp É, mentira Seguinte, galera Ó Estamos aqui ainda naquela vila, né? E o Montalvão já tá fazendo cama aqui pra nós Vamos dormir aqui, então Chute Deixa eu ver aqui Eita, não bate nele Ele tá... Ele tá... Não faça isso Tadinho Você tá matando, é só por causa disso Agora eu vou dormir sozinho, tá? Vou dormir aqui e canto ali Sai da minha cama! Pula Isso aí Ah, então dá licença Voltei Aff, fala viva ou morto Isso aí Voltei Esse cara é babaca, velho Toma Ah, cara Que sacanagem, mano Tipo, vambora Nossa, que eu tô com um frango no lugar No... Eu já tô dormindo aí Dorme aí, né? Aff, dorme aí Bom, eu vou deixar minha cama aqui, hein, eu acho Mas por que você matou ela? Destruiu ela Matou a cama É, mano, eu matei minha cama Deu fatality na bichinha, velho Tadinho Vambora Cara, eu sério mesmo Se o Herobrine não aparecer hoje Pra mim tá de boa, cara Porque Dá tempo da gente se equipar Pra encontrar ele, tá ligado? É, dá tempo de se equipar Pra ele se... Nossa, filho Tirar tudo que a gente tem Tem um zumbi ali Tem um morcego ali Não mata os pichilinga Deixa eles aí Morre Aff, mano Bado Ah, vai, peraí, peraí Que eu já vou te matar de novo Ah, eu matei zumbi, cara Calma Ah, então tá Pronto Coloquei, fez até um baúzinho Pra nós aqui, velho Vambora Cadê você? Tá ligado Deixa eu marcar o lugar Cara, eu tô com fome Dá uma comida, hein Me dá um trocinha pra comer É Bom, marquei o lugar também É... Quer comida? É, me dá um negócio pra eu comer aí Por favor Me dá sua rosquinha Você não tem rosquinha? Aff, carne de pó Não, mano Cara, tem como fazer um forninho aqui também, não? Eu não tenho pedra Aff, eu zumbi entrando, você viu? Que louco, velho Você não tem... Você não tem... Eu não tenho pedra Eu tenho quatro só Não, porque eu tenho batata aqui sobrando, ó Tenho carne pra assar ainda Pois é, eu coloquei no baú umas paradinhas aí Cadê minha picareta? Ah, deixei lá na casa Eu vou pegar a madeira aqui, relaxa Ei, os pichilinga, mano Ei, os pichilinga Olha que saudade de você, pichilinga E aí? Dá um abraço aqui no seu pai, rapaz Ah, o que eu preciso não é de madeira não, né, cara? É de pedra, né, velho? Uh É, exatamente, é pedra Vamos quebrar a casa do ferreiro aqui então, velho Não, tadinho Tem um monte de pedra aqui, velho Ah, não, velho Aqui tem... Aqui tem forninho pronto, mano Pra que estragar, mano Nossa, velho Eu tô me divertindo com o pichilinga aqui, mano Olha aí Pichilinga Olha, o pichilinga morreu Morreu? Não, não mata Não, não mata ele Ai, eu bati nele Ele tá vivo aqui ainda Tá vivo aqui Ai, morri Ai, tem dois creepers aqui Vai, ai, socorro Morri Vai, sério, eu vou morrer Vou morrer Eu vi, eu vi, eu vi dois creepers aqui Vai, estão me perseguindo, velho Boa, boa, boa Ai, pichilinga Nos ajude, pichilinga Ui Pronto Nossa, eu taquei em C, velho Aí, boa Ó, velho Teixudão salvador, mano Obrigado, viu? Deixa eu colocar uma tochinha aqui Não, mata o pichilinga Relaxa, mano Relaxa, tá bom, então Vambora Vamos subir, né? Vamos Eu tô te vendo Essa sacada Tô vendo essa zoeira, mano Quase que eu morri arrombado Pera que eu comei aqui Me dá uma comida aí Tô falando sério Tá, é Tu ficou lá no forninho, lá, cara Vou comer essa carne estragada aqui logo, então Vambora Esse barulho de chuva Eu sei que é muito boa Ó, o ferro Ixi, é longo o negócio aqui Pera aí, galera Vamos entrar no breu Ó, tem um esqueleto da hora aqui Quer tochinha aí? Ah, esse aqui é bom, hein Aonde você tá? Tô escondido Cadê? Pera aí Eita Ai, caraca Você viu o barulho? Nossa Ele saiu do meu lado aqui, velho Sério mesmo Nossa Fumaça Nossa, cara Não, velho O pichilinga Esse barulho do cão, mano Esse aqui Agora fez um Fez um Depois fez um Eu sabia que esse barulho de Eu vi, eu vi também Aconteceu pra mim aqui Ah, cadê você? Ah, não, mano Eu não quero o Herobrine aqui na mina, não, velho Vem cá, mano Herobrine Hashtag Herobrine Dá um tapa na mina Pronto Dá um tapa atrás da mina Pronto, fechou O pichilinga vai proteger nós, velho Relaxa Mas não é pichilinga, velho Pichilinga é foda Hashtag pichilinga é foda Tá Vamos sair daqui, pelo amor de Deus Vamos Pelo amor de... Deixa eu ver aqui Não dá pra passar Por aqui Fechou Por aqui mesmo Aqui Tô tenso, te juro Tá sério? Ai, caí Caraca Nossa, que susto, velho Passa por ali, ó Por onde eu vim Já fiz a escadinha Ah, beleza Valeu Quase que eu caí também aqui Pichilinga, meu querido Capturar na Pokéball Ah, velho Eu tenho que começar a se picar com seu mão logo, velho Que vontade Você matou o pichilinga? Não matei não, cara Eu vi o barulho dele morrendo, velho Não, eu não matei ele, juro Cadê ele? Você pode ver o meu vídeo Eu não matei ele Ah, ah Ele tá aqui, hein Mas você deu um totone que eu ouvi, viu Ele fez assim Batman Protégio, Batman Mentira, esse aí é outro Porque eu mantei aquele lá Nooo Nooo, velho Cadê você, então? Deixa eu enfiar essa espada aqui Aqui, ó Batatinha pra você, ó Batata Batata cozida Minha, mano Deixa eu pegar Deixa eu pegar aqui esse estrigo pronto Vou fazer uns pãozinhos também, né Porque, nossa, cara O Hero Byrne deve estar por aí, velho Ah, mano Ó, cansei de esperar, velho Vou aventurar Valeu Não, seu louco Cansei de esperar, velho Precisamos das letras Força Coração Com união dos seus Cara, durante dois episódios seguidos A gente se ferrou, cara A gente não pode ficar uma vez de boa Caraca, velho Não Galera, coloca no comentário Nós podemos Nossa, esse aqui dropou, hein Podemos ou não podemos ficar de boa, galera Coloca no comentário Ai, caraca Vou ter que comer pão, peraí O negócio é comer pão com batata cozida Minha Ai, ai Travou Nossa Velho, velho Travou Caraca, de você, velho Ah, não Ah, não Não, não Travou de novo Velho, esse bruxo vai aparecer, mano Vai Vaca louca, velho Matando as vacas num hit só, velho Olha quanta carne, quanto couro Cara, quanta vaca tem aqui Tem mesmo Quantas mina aqui, quer dizer Ó Vou até Olha, tô com 10 bifes aqui, velho Ô, garoto Acabei de encontrar aqui pra nós A gente não dormiu, né, velho Se a gente morrer, a gente vai voltar lá naquela outra lá, né É, de boa Dormiu sim, cara Ah, é, dormiu, verdade Ó, tem vaca aqui Você até que é pra minha cama? Abóbora Verdade Ai 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 Ele te matou? Ele só falou assim Planetaminecraft.com sucks Pois é, aí Cadê você? Ai, não, cara Ai, não, velho Hoje eu não tô afim, não Sério mesmo, velho Cara, ele apareceu atrás de mim, velho Ai Cadê? Atrás de você Atrás de você As galinhas As galinhas Mata a galinha Não, 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 não É, ainda tem pê Caraca, fodeu Vou morrer Não, vem cá, tô indo aí Tô indo aí Ah, não consigo correr Ai, deu Ah, boa Caraca, ele apareceu um monte Ele tá falando que Planetaminecraft.com não presta É isso que ele tá falando Ele é Ixi, as vacas Começou Ih, ele enfeitiçou as vacas, velho As vacas Ah, não, velho Chega pra mim Chega, chega, chega Chega Cara Eu tô recuperando a vida Não fica mexendo, cara Sabe o que ele tá fazendo? Ele tá encostando a gente E tacando nossos itens Pro alto, velho Ele acabou de fazer isso comigo Eu tava com meus itens aqui Meus itens tudo Sim Vambora, vem, vem Fica quieto no lugar, velho Eu tô precisando de recuperar comida E a Rana Branha apareceu por Com a ovelhinha perto ainda Safado Ah, acho que esse negócio de ovelha é mentira, velho Eu acho que é só a lã mesmo A ovelha em si não faz porcaria nenhuma Não faz diferença Ah, então pera aí Então Sai colocando um rastro de ovelha De lã aí Ai, ai, tá aqui Tá aqui, tá aqui, tá aqui De mim, de mim, de mim Nossa, saiu do jogo, velho Nossa Aí ele aqui É, galera Ele realmente Vocês podem ver, ó, o montavão continuou lá E eu fui expulso do servidor, então Realmente esse negócio que falam dele Pode ser verdadeiro, né, então Exatamente, e ele acabou de colocar Zumbi atrás de mim aqui E, mano, não é por nada, mas eu arrepiei A churanha, mano Ó, tá falando que tá, eu não consigo entrar Login tá inválido, como assim, velho É, esse aí foi forte, hein Bom, e aí Quer continuar? Não, eu quero entrar lá, ó É, sessão inválida Tente novamente, tá, vou tentar aqui de novo Pera aí, galera, a gente já volta Ai, apareceu de novo Oh my god Explodiu alguma coisa aqui, sem vergonha Ah, o Tejudão Tô indo, mano Ai, o Tejudão voltou O fiol voltou, vai atender, nossa, velho Ai, eu vou cair aqui Olha, ele tá pegando fogo em tudo, cara Ai, eu vou morrer, ai, eu vou morrer Não Ai, mano Ó, velho, eu nasci aqui, velho Pera aí TP Dos Brods Dá um TP aí Pronto Ai Ai, eu tô pegando fogo novo Caramba Os caras Carafela, mano O cara fez até TP no fogo, mano Foi o teletransporte mais quente que eu já tomei Vixe Que sacanagem O cara é uma vaca Tô aqui embaixo Ó Uh, tô aqui Boa Bom, galera, então sinceramente Vou finalizar, velho Fala aí Fala, fala Ó, galera, é o seguinte, ó A gente sabe que ele tá por... Ai, cara, ele tá travando, velho Bom, galera, a gente sabe que ele tá por aqui Tá? A gente tem noção de que ele deve estar por aqui mesmo Pera aí, vamos matar o Montalvão? Não Ele vai pra casa Mas eu tô indo lá pra vila Ah, tá perto? É, não, me mata, vai Pronto, tá aí, pronto Nossa, amigo da onça do caralho Então, galera A gente vai pra casa agora Pera aí, vou dar um TP no você, tá? Ai, tá vindo, mano Tá, beleza Bom, galera, vou finalizar o vídeo por aqui Porque realmente já deu o que tem aqui A dar, beleza? Segunda-feira nós continuamos com o Herobrine aqui É... E, velho É isso aí, mano Vai lá Eu não sei nem o que dizer, velho Porque o Herobrine me pegou de jeito lá Botou fogo em mim O Excelência me trollou no teletransporte da vida Mas é isso aí, galera Segunda-feira tem mais A gente acabou de encontrar essa vilinha Vamos continuar na busca pelas letras Coloca no comentário Pra onde vocês acham que eu deveria ir Se era voltar pro deserto ou não Pra tentar encontrar as letras E o Herobrine Herobricha lá do bosta Beleza? Ô, Elchele Tenchudão, dá Faça suas excelências azadas aí Bom, galera Então é isso aí Valeu aí Hoje foi tenso, hein, velho Foi tenso Exatamente, galera Tá vendo aqui, ó O que eu tô fazendo com o Tenchudão? Aqui, ó Tá dando uns tapinhas que eu tô dando? Então dá esse tapinha no like aí, galera Pra você apoiar a série E a gente... Ai, velho A gente tá tomando Uma... A reta final da nossa série, galera Eu vou dormir também Beleza? Bom, é isso aí, galera Deixa seu apoio no like aí Adição no vídeo favorito Se eu tô tonto Valeu, grande abraço Fica na paz Fala de mim, meus amigos Porque é o Fakavate Fala de nós Fala do Peixão Porque é o Respirou Bumbum Valeu, galera Grande abraço E... Falou!